A senhora queimou a mão fazendo fogo de lenha. E por que a senhora está fazendo fogo de lenha? Porque eu não tenho condição de comprar. Aí eu fico com R$ 9,00, tirar de comprar um quilo de casa, uma coisa, pagar uma bolacha para dar aos meus netos ou dar aos meus filhos e não poder comprar por causa dessa peça de bolsonar e filhinho.